Nunca se viu o tamanho roubo. Temos que prender, sim, os criminosos. De que lado nós estamos? De quem rouba ou de quem prende? Eu fico do lado, sim, de quem prende. A Operação Lava Jato é a maior investigação já ocorrida no país e no mundo. Mais de 300 prisões temporárias, preventivas, prisões em flagrante. São mais de 150 condenações que juntas somam 2.249 anos de pena. Os atos e decisões da Lava Jato são revisados por três instâncias distintas do Poder Judiciário. A exemplo do caso do Triplex, nove julgadores, nove julgadores dessas três instâncias diferentes condenaram o réu, mesmo réu que tem mais sete processos. Vocês acham, vocês acreditam que houve uma combinação de juízes, desembargadores? É preciso ser ingênuo ou mal intencionado para achar que a Lava Jato é uma operação partidária. E é importante salientar, a seriedade desta mega operação envolveu 4.220 policiais federais, centenas de agentes públicos da Justiça Federal, da Receita Federal, da Procuradoria Geral da República. Será, será mesmo que o nosso Ministro da Justiça e o Procurador Dallagnol tinham o controle deste Exército do Bem? Lembro ainda que foram denunciados políticos de 26 partidos distintos. Mais uma vez, a operação Lava Jato é contra a corrupção e não contra pessoas. Estamos recuperando mais de 13 bilhões, vou repetir, mais de 13 bilhões para os nossos cofres públicos, para a nossa saúde, para a nossa segurança, para a nossa educação. Isso, de denúncias, de lavagem de dinheiro, de crime organizado, eu fico do lado, sim, de quem prende, de agentes do bem, policiais federais, procuradores, defensores públicos. Esta é a nossa missão. Ministro da Justiça Moro, ao senhor e a todos os integrantes da Lava Jato, minha melhor continência. Ministro da Justiça, com Legenda Adriana Zanotto